Fala rapaziada do nosso canal RBFootball, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal e mais um vídeo aí falando da vitória do Fortaleza sobre o Bahia 3x0, Leão venceu com autoridade pessoal lá na Fonte Nova, lá no estádio do Bahia lotado, o Leão lá do time do Voivoda lá foi lá e com autoridade venceu por 3x0, grande vitória aí do Leão do PC e os comentaristas estarão debatendo sobre isso também saiu a tabela da Série A pessoal, saiu a tabela completa, mas os comentaristas estarão debatendo sobre a primeira rodada e você vai estar vendo aí quem o Bahia vai enfrentar, quem o Fortaleza vai enfrentar na primeira rodada do Campeonato Brasileiro antes, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada, tudo dos grandes clubes do futebol brasileiro, você encontra aqui no nosso canal RBFootball e antes de soltar o vídeo para a gente estar reagindo, quero trazer para você aqui uma grande oportunidade para você que deseja aprender a ganhar dinheiro com a internet, está aí um print da tela do meu celular no dia de hoje onde eu tenho um total aí de R$2.113,00, R$1.332,00, já está liberado, posso sacar agora se eu quiser e tem um valor aí de R$781,00 que ainda serão liberados, você que deseja aprender a ganhar dinheiro com a internet entra aí no link na descrição desse vídeo ou no primeiro comentário fixado e saiba mais sobre essa grande oportunidade vamos para o vídeo e daqui a pouco nós estaremos de volta é fácil explicar, Fortaleza foi coletiva e individualmente melhor que o Bahia o jogo resume-se assim, parabéns ao Fortaleza, fez um belo jogo em muitos momentos por demérito nosso em grandes momentos por mérito do Fortaleza, deteste perder e portanto não é teimosia, é convicção do nosso trabalho por um lado temos que fortalecer nossa parte defensiva e por outro lado atacar espaços então essa foi a estratégia é importante, é importante porque ou necessitávamos ou ganhar, ganhar com autoridade é isso então a vitória do Fortaleza em cima do Bahia Mar, você completava quando a gente vinha os melhores momentos ali sobre as respostas ou sobre as conclusões ou os indícios que o Bahia teve nessa partida, quais são? eu até acho que ontem, quando o Renato Paiva tira o Kaique para colocar o Vitor Jacaré eu acho que ele meio que assim, desmancha uma possibilidade muito real de contra-ataque que detalhe a Mari trouxe para a gente aqui ontem no campinho, né? que poderia ser uma possibilidade de substituição mas eu não acho que o Kaique estava mal ok até isso é preciso entender que é um início de trabalho, que ele está conhecendo os jogadores que era um teste mais pesado, um teste de um time que vai disputar a Libertadores então ele tem que ter o direito de errar também é claro, né? toda vez que as imagens mostravam o torcedor na arquibancada da Fonte Nova, o torcedor estava bravo porque estava sendo humilhado, um 3 a 0 em casa no primeiro tempo mas não tem o que fazer o jogo foi se construindo daquela forma um contra-ataque, porque no lance do primeiro gol, a bola estava entrando lá no outro gol era uma oportunidade clara do Bahia lá, contra-ataque e gol com o Kaique com o Kaique, exatamente então, calma na hora das avaliações, direito de errar, porque é o início do trabalho e qual foi o principal mérito, Mari, pro Fortaleza nessa partida? Pode completar não, e só pra falar do Paiva, eu gosto muito das entrevistas dele, assim, normalmente ele é muito sincero, né? e ele fala muito sobre bola, fala muito sobre a estratégia dele e ontem ele defendendo o Cicinho, né? que foi o lateral que sofreu muito o Cicinho passou muito tempo fora do futebol brasileiro acho que foram oito temporadas lá no futebol búlgaro então assim, ainda tem também entra nesse combo de calma, né? vamos pegar o ritmo da coisa eu achei que o Fortaleza entendeu muito bem a estratégia de jogo eu achei que o Voivoda montou um time pra aproveitar ali, realmente, as falhas do Bahia e aproveitou logo com os dois minutos parecendo que tinha entendido o erro principalmente contra o Ceará, que o gol sai logo no comecinho também, né? contra o ABC também, se eu não me engano, antes dos dez minutos ali já tinha sofrido mas eu acho que é uma partida pra dar uma resposta interessante pra um trabalho que vem sendo feito há um tempo já do Fortaleza e aí eu acho que dá uma sequência aí de fôlego interessante pensando em Libertadores já tem o Deportivo Maldonado no dia 23 que é um jogo importante pro Fortaleza é, o próprio Voivoda falou sobre isso, né? sobre a vitória, mas a vitória com autoridade que é importante pra esse momento também Copa do Nordeste você acompanha na ESPN e no Star Plus e a gente vai atualizando sempre no Sport Center mudou o assunto, BH eu prometi que a Duda ia aparecer aqui Atlético e Vasco esse Atlético é qual? só pra gente... esse é o Atlético Mineiro que tá sem o H é verdade, agora só ficou com o H e sem H, né? vamos ter que se ligar nisso aqui então Atlético Mineiro jogando com o Vasco Grêmio e Santos lá no Sul Atlético Paranaense esse jogando na Arena da Baixada com o Goiás o Fortaleza estreia em casa com o Internacional América e Fluminense a gente tá com um pouco de tempo aqui eu vou querer um destaque de cada um dessa primeira rodada de Campeonato Brasileiro começa com você, Pascoal primeiro eu acho que eu não gosto dessas coisas quem foi o campeão da Série B? Cruzeiro quem foi o campeão da Série A? o Palmeiras começa o Campeonato Brasileiro com o campeão da Série A com o outro campeão da Série B sem sorteio? define assim pra sempre? mas isso me parece que é o mais lógico começa assim agora, começa tudo entrelaçado me parece que todo lugar tem o gênio da tabela tem jogo muito interessante aí esse jogo do Corinthians contra o Cruzeiro num jogo legal Flamengo e Curitiba é que a gente não sabe como é que esses times vão estar lá vão estar lá mas eu só quero colocar a minha ressalva eu sou sempre a favor do campeão do ano anterior jogar contra o time campeão da Série B do mesmo período pra fazer a abertura do campeonato é legal o encontro dos dois campeões levam as taças mostram pra torcida é que aqui no Brasil nem evento ele sabe fazer em abertura de campeonato eu nunca tinha pensado nisso mas eu gostei Crisãozinho seu destaque aí dessa primeira rodada de campeonato brasileiro pra gente é começo discordando do Pascoal acho que não tem que ser assim não tem sorteio tem sorteio pra isso né tem sorteio direcionar já e mesmo porque vai levar a taça pra onde? vai ter que ser o jogo no campo de um vai ter a torcida só de um aí o outro vai levar a taça pra onde? se isso fosse nos Estados Unidos eles iam fazer uma tremenda apresentação isso seria um negócio maravilhoso tabela por sorteio eu acho que assim eu pra mim só os dois últimos jogos que eu não tenho um favorito nos outros jogos eu tenho um favorito hoje falando hoje mas assim eu tô muito aí nesse cruzeiro novo contra um Corinthians que eu tô acreditando mais no Corinthians nessa temporada tô achando que pode fazer um bom trabalho ah grande jogo campeonato brasileiro todos os jogos pra mim é um campeonato aí que a gente tá com a a gente tá com eu pelo menos tô com a esperança muito grande né um campeonato fortíssimo times se reforçaram grandes jogadores o Calçade levantou aí que a gente pode debater maioria com centroavante centroavante com goleadores então assim tô esperançoso de um grande campeonato esse negócio favoritismo também é bom não dá tempo eu quero só o destaque de cada um e outro dia a gente faz essa essa é a coisa do favoritismo na primeira rodada Djalma teu destaque eu destaque o jogo do Atlético Mineiro com o Vasco porque assim um time que é um suposto aí dos candidatos né entre os três melhores a gente já falou isso aqui o programa inteiro do Brasil e um excelente teste né um Vasco pra gente no início do brasileiro ver como é que vai esse Vasco aí que contratou muitos jogadores mas acho que ainda quer mais jogadores né então acho que esse jogo pela grandeza das duas equipes também acho que é um jogo bastante interessante aí pra ver como o Vasco já começa esse brasileiro e como a gente vai ver esse Atlético na mão do Codê daqui a uns quantos? dois meses? três meses pro brasileiro? não, abriu fevereiro, março, abriu dois meses dois meses pro brasileiro dois meses e aí Carlos? vendo a tabela da primeira rodada eu venho aquela aquele sentimento de alegria por um lado porque a gente vai conseguir se livrar do desse limbo que é esse período aqui não fala assim do estado do lado tem só lixo e aqui e começa verdadeiramente a temporada do futebol e eu olho pra essa tabela eu fico olhando eu digo olha o dia que organizar o dia que os caras se entenderem se é que isso vai acontecer formarem uma liga isso vai ser um sucesso hoje são duas ligas né e elas ainda não e elas não estão não estão com a mesma intenção isso é pra 2025 e as duas línguas não conseguem se acertar há quanto tempo você escuta falar em liga? não, mas dessa vez eles estão botando dinheiro eles estão investindo eu gosto da esperança eu tô de verde porque é a esperança dessa liga aí eles estão separados cada um tá tentando vender um pedaço da sua o calçade tá igual o Gabriel Menina ele veio passarinhar aqui o programa inteiro deixa eu chamar o intervalo a gente tá de volta já já aqui com o clubezinho passei seu posto pro calçade tá? fica tranquilo que tá tudo bem então tá aí pessoal foi o vídeo da ESPN Brasil todos os créditos direitos autorais e agradecimentos estarei deixando o link na descrição desse vídeo onde os comentaristas debateram aí sobre a vitória do Fortaleza fora de casa sobre o Bahia pela Copa do Nordeste 2023 Leão tá embalado e pessoal embalado grande vitória do tricolor cearense gostou do vídeo deixa o seu like se inscreva no canal ativa o sininho das notificações e mais uma vez eu venho aqui pra trazer essa grande oportunidade pra você você que deseja aprender a ganhar dinheiro com a internet entra aí no link na descrição desse vídeo ou no primeiro comentário fixado e saiba mais sobre essa grande oportunidade forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal RB Futebol e aí